Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e estou aqui para analisar esse concurso que acabou de sair. O edital foi lançado agora há pouco e eu vou falar dos motivos pelos quais você deve considerar fazer essa prova que vai acontecer só lá em dezembro. Estou falando do concurso para ser gestor de políticas públicas aqui do GDF. A ideia é ter uma remuneração boa, uma banca razoável, um professor fantástico, maravilhoso, Orlando Gadeiro, vou falar dele daqui a pouquinho. E além disso tem curso específico no Psicologia Nova. Tem muita gente reclamando, brigando, ah Alisson, por que eu deveria fazer esse concurso? Vai ser difícil, tem muito conteúdo, etc. Gente, é um concurso para resolver a vida. Não espere facilidade. Se você tem a história parecida de vida com a minha, você lutou muito para chegar onde chegou e vai continuar lutando sempre. Então todo concurso é um grande desafio. Veja se esse desafio cabe dentro dos seus sonhos. Maravilha? Primeira coisa que você vai fazer então é entrar no nosso site. Ah, qual site, Alisson? Psicologianova.com.br. Ou você pesquisa lá em cima PPGG, ou você já entra direto aqui na imagem do curso. Está aqui, ó. PPGGDF Isolar de Psicologia. Professor, vai lançar só o curso Isolar de Psicologia? Exato, exato. Somente o curso. Nós vamos lançar somente o curso Isolar de Psicologia. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê. E aí todas as dúvidas que você tiver vão estar sanadas aqui. Eventualmente nós vamos fazer, claro, se for necessário, a atualização de algum dado. Deixe-me ampliar um pouco até para você conseguir acompanhar comigo a análise do edital. Esse curso é o Isolar de Psicologia para o concurso de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF. É um baita concurso, uma baita responsabilidade e um papel de poder e referência muito significativo. Muito significativo dentro do DF. Então, já bota isso na sua cabeça. Não é qualquer cargo na área da psicologia. Ah, Alisson, estou com alguma dúvida. Ah, se você tiver alguma dúvida com relação ao curso ou ao concurso, fala com o nosso consultor. Está aqui do lado, ó. Você tira ele daqui, se caso não queira, falar com ele ou você abre e conversa com ele ou fala pelo WhatsApp, enfim. Nós, atendentes, trabalham sempre em horário comercial, viu? E se você estiver falando com algum atendente nosso, por tudo que é mais sagrado, porque senão a pessoa vai depois reclamar, dar um xilique, brigar. Identifique-se, porque se nós tivermos a resposta, nós vamos entrar em contato com você. Não tem problema. Deixe seu e-mail, deixe seu telefone, fala quem você é, qual que é o seu interesse. Sempre de forma cordial e educada, ok? Eu não gosto de aluno que dá xilique. Vamos para cá. É vida de adulto. Acabou de ser lançado o edital do concurso de Gestor em Políticas Públicas, e Gestão Governamental do DF. Esse ano de 2022 está abençoado? Está, gente. Está bem abençoado. Dado sobre o seu curso isolado de psicologia para a nossa matéria. Nosso curso vai contar com 20 horas aula. A partir do dia 12 de setembro, nós vamos começar a liberar as aulas. O professor do curso será o grande professor Orlando Gadeira. Você já conheceu o Orlando Gadeira. Tem entrevista com ele, tem live com ele, tem... Enfim. O Orlando Gadeira era aquele cara que estava... Se você já é concurseiro na área, você sabe. Quase todos os concursos grandes do Brasil, ele estava lá com o nome entre os primeiros. Ou era o primeiro, ou era o segundo, ou era o quinto, mas estava sempre lá. Hoje em dia está nascendo a legislativa do Ceará. Um grande abraço, Orlando. Enfim. E vai gravar aqui o nosso curso, nosso grande professor parceiro nesse processo, porque a banca é uma banca boa, porque ele domina. Banca Iades. Mas vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Beleza? Vamos lá. As aulas contendo teorias e questões, aulas em PDF e as aulas em vídeo, teoria, serão disponibilizadas de acordo com o calendário de aulas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o nosso calendário de aulas. Tem uma série de pontos que você deve ler antes de se matricular. Criatura de Deus, antes de se matricular, leia. Leia. Ah, mas é porque eu não sabia. Está escrito. Está escrito. Então, o que está aqui na descrição do curso é um contrato. Perfeito? Para não ter dúvida. Tire suas dúvidas e eu faria esse curso. Eu faria esse concurso se fosse você. Daqui a pouco eu explico por quê. Cargo, cargo, cargo. Gestor em políticas públicas e gestão governamental. Cinco vagas em provimento imediato. E 15 cadastros de reserva. No edital está um pouco confuso. Será que eu errei na quantidade de vagas? Eu acredito que não. Então, eu somei lá a quantidade de vagas de ampla concorrência com as pessoas autodeclaradas negras, portadoras de deficiência, etc, etc. Somando dá isso. Somando dá isso. Tranquilo? Qualquer coisa eu atualizo aqui na descrição do curso. Não tem problema. O que estiver no texto é o que está valendo. Ok? Aí eu deixo em vermelho lá bem destacado. Sem problema nenhum. O edital está mal escrito. Está mal elaborado. Eu conversei até isso com algumas pessoas do nosso grupo do WhatsApp. Vamos ter grupo do WhatsApp dessa turma? Não. Só lista de transmissão. Então, qualquer atualização no curso, eu me comunico com vocês pelo WhatsApp. Por isso que você tem que ter, criatura. Por favor, o seu telefone atualizado no nosso cadastro do site. Banca Iades é uma banca que há muito tempo não faz um concurso na área da psicologia. Muito tempo mesmo. Um concurso ainda mais dessa envergadura. Vai ser um concurso bastante concorrido? Eu acho que não. E eu vou já já explicar os motivos. Não quero te assustar. Professor, quem está começando a estudar para concurso, deve fazer esse concurso? Eu acho que, como experiência, sim. Eu sempre digo que nós, a regra é, nós não vamos passar no primeiro concurso que nós vamos enfrentar. Mas nós ganhamos tessitura, ganhamos força, ganhamos maturidade, noção das coisas. Algumas pessoas demoram dez concursos para passar. Teria conseguido passar no concurso que eu passei se eu tivesse pulado algum desses concursos onde eu fui reprovado? Obviamente não. Cada concurso me ensinou uma coisa. Mas, ao contrário de outros cursos e concursos aqui no Psicologia Jornal, vou ser bem sincero com você. Aquele concurseiro que já tem uma experiência com algumas matérias, ou seja, já estudou para outros concursos antes, vai ter uma vantagem. Se você quiser reverter essa vantagem, você precisa caprichar na quantidade de horas de estudo. Não vou mentir, mas precisa se dedicar. Tranquilo? Estou começando do zero. Tem chance de passar? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quanto que você está disposto a se dedicar a isso? A priorizar isso na sua vida? Voltando para cá. São cinco vagas para aprovimento imediato, pelas minhas contas, então, certo? Somando tudo lá, são cinco vagas, quer dizer? Voltamos. E 15 cadastro e reserva. Banca Iades, a remuneração inicial é de R$ 7.760,00 a final de R$ 10.194,00. O GDF tem essa característica. As evoluções na carreira são flat, são planas. Tem remuneração de concurso hoje em dia, que começa inicialmente lá, sei lá, com R$ 8.000,00 e termina com R$ 24,00. Tem remuneração que começa com R$ 12,00 e termina com R$ 32,00 em outros estados, em algumas assembleias legislativas, em CLDF, etc, etc. Mas a ideia aqui é que dentro desse campo, no GDF, nós temos remunerações flat. Tem a possibilidade de crescimento, tem plano de carreira, tem o final, já falei aqui, tem benefícios, tem um bocado de coisa. Tem função comissionada que você pode assumir, aí vai depender da sua capacidade lá dentro. Estou contando só a sua entrada. Cargo horário semanal, 40 horas. A prova vai ser no dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Então, tu imagina, nós estamos agora no dia 9 de setembro. Estou gravando esse vídeo no dia 9 de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Três meses, mais ou menos, de aula daqui até lá. De curso. De preparação. Porque o curso a gente vai terminar rapidinho. De preparação daqui até lá. Para aprender muito conteúdo, para resolver o máximo possível de questões e para se orientar para a banca. Que não é uma banca difícil, mas que parou no tempo, na maneira de perguntar e parou no tempo também, por conta da última grande fase da Banca Iades. Lá em 2014, a Banca Iades tinha uma primazia em cima de uma série de concursos. Então, fez concurso da Ibser, fez grandes concursos. E aí, em 2014, para cá, ela deu uma queda muito grande. Uma queda muito acentuada. E começou a pegar concurso marginais na área da psicologia. Manteve uma constância na forma de organização das questões, de conteúdos, de prevalência. Sim. E, pelo fato de nós termos ainda um edital reeditado, ou seja, praticamente uma copa e cola do que já cobrou lá em 2014. E, claro, nossos conteúdos são atualizados. Não dá para a gente dar o mesmo curso lá em 2014. Nós podemos dizer que há uma certa previsibilidade na parte de psicologia. E, lembrando, nosso curso é específico para a prova objetiva de psicologia. A banca não liberou nem o link ainda da inscrição, mas você já sabe que é dentro do site do Iades. A prova objetiva vai ser composta de 60 questões múltiplas escolhas, 5 alternativas, de boa. Muita gente não vai fazer o concurso por conta disso. Ah, Alisson, tem muito conteúdo. Tem. Vamos imaginar o seguinte, você tem lá, estou supondo, tem aquela galera que tem 8 horas de estudo por dia, eu não recomendo. Isso acaba com a saúde mental da pessoa. E vamos imaginar que você tem lá 2 horas líquidas de estudo por dia, disponíveis. Líquidas. Então, são 3 na vida real de relógio. Mas líquidas acabam sendo umas 2. Eu acho razoável em 3 meses para fazer um estrago muito grande nos seus estudos. É claro, você vai ter que adaptar, vou dar mais ênfase no PDF, vou fazer isso aqui. Aí é a estratégia de cada um, você tem que saber como é que você funciona ou aprender no meio do caminho. Mas vamos lá, você tem 2 horas líquidas de estudo por dia. De segunda a segunda, viu? Não tem final de semana não. Então, está lá estudando de boa e se tivéssemos só 3 matérias, ainda seria um concurso com uma boa remuneração e você precisaria distribuir essas 3 matérias pela quantidade de horas de estudo. De boa? Acompanhou? Olha quantas matérias nós temos. Não são 3. 1. Língua portuguesa. RIDE. 2. Noções de informática. E do SEI. 3. Rastinológico e matemática. 4. Plano de política das mulheres. 5. Políticas públicas e gestão governamental. 6. Aí dentro de conhecimentos específicos. 7. Direito administrativo. 8. Constitucional. 9. Noções de administração financeira e orçamentária. 10. Lei orgânica do Distrito Federal e lei complementar 840. 11. Psicologia. Em tese seria 11, daria para nós agruparmos um monte dessas matérias, daria, porque tem coisa aqui isolada que em um dia você estuda de boa, de boa, de boa. Minha recomendação é a seguinte, você tem duas opções agora. Ou você vai fazer parte dessa turma que vai desistir e vai ter um faniquito, desculpa a expressão, mas sendo bem sincero, encontrou um desafio grande, algumas matérias que não dominam, não conhecem, não dá, não dá, não dá. É a mesma regra para todo mundo. Para aquela pessoa que está começando a te dar para concurso agora, que vai ter chance de passar, é uma grande quantidade de vagas, convenhamos, perfeito? E para aquela pessoa que já tem uma certa experiência, que já estudou para vários concursos antes, conosco, ou sem nosco, e que vai dizer, não, é muita coisa. RIDE, meu Deus do céu. Não perde muito tempo com RIDE, velho. Eu nunca mais vou dar aula de RIDE na vida. Pode escrever isso. Por quê? Porque você não consegue adivinhar aquela coisa. Você se mata para fazer um baita curso de 10, 20, 30 horas e... Cara, então vai com o seu conhecimento de mundo. Não adianta estudar RIDE, mas cada professor vai defender o seu peixe. Ok? Já dei muito aula de RIDE nos últimos 10 anos, vocês devem ter acompanhado a minha história. E aí, prioriza, organiza direitinho o seu calendário de estudo, porque a regra vai ser difícil e trabalhosa e vai ser estressante para todo mundo. Ah, mas eu preciso de mais tempo. Todo mundo. Todo mundo precisa de mais tempo de vida, para ter tempo com a família, de lazer, mais tempo de saúde. Todo mundo. Todo mundo. Mas ou você se desespera agora e diz, cara, é muito bom, eu gostaria de ter essa posição de destaque, eu gostaria de trabalhar nesse campo aqui, que é uma vitrine para qualquer lugar do GDF. É para qualquer lugar do GDF mesmo. Tu quer crescer? Entra dentro desse curso. Tu começa por cima como gestor. E eu já vi muita carreira assim, até no GDF, que tinha uma remuneraçãozinha baixa e foi aumentando ao longo do tempo. Hoje em dia, cresceu. Perfeito? Bota isso na cabeça. O desafio é para todo mundo, então a sua barreira é, você vai ou não vai? Respeitem, tem gente que vai dizer que não vai. Eu faria. Se eu estivesse aqui morando em Brasília, ou na GDF, em Goiás, ou até outro lugar do país, talvez eu topasse esse desafio. Eu gosto do desafio. Eu funciono assim. Quem não gosta, tudo bem. De boa. Teremos uma prova discursiva que vai valer poucos pontos, viu? 10 pontos. Prova discursiva valendo 10 pontos, que coisa horrível. Pouca coisa. Pela leitura do edital, acredito que seja um tema geral. O próprio edital não é muito claro com relação a isso. Caso eu tenha mais alguma informação, eu vou escrever e atualizar sempre na descrição do nosso curso. Se você está assistindo no YouTube, acesse o nosso curso, o link inclusive está aqui embaixo. Combinado? Temos avaliação de títulos, máximo de 5 pontos. Lembra que eu falei do povo que tem faniquito? Faniquito. Vai ter gente que vai ficar chateada, vai querer cancelar, enfim. Mas eu não... Assim... Eu não tenho medo disso, não. De verdade. Eu sou professor para ajudar a passar. Acabou. Então, vamos levar o nível. Beleza? Vai ter gente que vai ter faniquito e vai dizer... Ah, eu não tenho título. Será que passo? Será que não passo? Melhor a autoestima, criatura. Para você passar, primeiro você tem que ter cara de pau. Tem muito aluno que passa com títulos, é verdade. Mas tem muito aluno que passa sem nada. Liso, liso, liso. Ganhe de forma incontestável. Então, separe alguma dessas matérias para gabaritar. Psicologia tem que ser uma delas. Porque é possível. A Banqueados é uma banca fácil. É uma banca que já foi tradicional e depois sumiu durante um tempo. Se ela mantiver o mesmo propósito dela, é possível que o professor Orlando, junto com vocês, acabe fechando algumas provas de alguns alunos, de alguns candidatos. Mas eu preciso do seu estudo ativo. Perfeito? De boa? Sem trauma, sem trauma emocional aqui. Vamos seguindo. Você não pode ficar desesperado, pensando, ai meu Deus do céu. Porque a pessoa fica desesperada, ela não planeja, não toma decisões racionais. Até planeja, mas é errado. Não toma decisões racionais. Já está sabendo que tem prova discursiva? Procure algum outro cursinho. Nós não vamos dar um curso sobre isso, porque eu acredito, continuo dizendo, que vai ser um tema geral. Vai, procura os melhores. Treine com os melhores. Não adianta você treinar no cara que te dá um squeeze, uma camiseta, um boné, que não tem resultado, velho. Treine com os melhores. É racional, essa decisão tem que ser racional, não pode ser emocional. A prova discursiva para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental será aplicada no dia 18 de dezembro. Enfim, aqui o que está no edital. O tema da discursiva tende a ser um assunto geral, conforme tem sido prática da banca Iades. Segundo o edital, a banca examinadora e relacionada aos conhecimentos constantes, acho que deve ter algum erro do próprio edital. Constante do conteúdo programático, do conteúdo programático, elencado no anexo 1. Ok, é lá no edital, você pode dar uma lida, uma forma de avaliação, nosso foco vai ser psicologia, porque é o que a gente sabe fazer. Aí tem essa ruma de conteúdo, caraca, velho, pouquíssima coisa atualizada, pouquíssima coisa atualizada. Ainda é a mesma forma de perguntar de 2014. Algumas mudanças só no finalzinho de organizacional. Então, aliás, não, 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 negativo, nem mudança nós tivemos. Então você já deve ter visto, ah, tem aquela banca do tio Patinhas que vende o mesmo material. Eu brinco com isso porque tem a ver com a minha história. Quando eu estava para concurso lá no Rio Grande do Norte, tinha uma banca chamada Banca do tio Patinhas, onde você encontrava toda a preparação, no material você pagava 10, 20, 30 reais. É muito mais barato. É, tem chance de passar? O que você acha? Você está pensando o quê? Quando você vai para o psicologia não, você veste uma camisa, está na liga principal, na liga A, de quem ganha, de quem tem chance de vencer. Então, eu sempre digo, o psicologia não aprova mais do que o dobro dos outros concorrentes juntos na área da psicologia. É um monopólio do mercado. Eu vou perder meu tempo achando que eu vou ter chance, maiores chances, indo para o concorrente? Sendo bem sincero, bota a mão na consciência. Você acha que você vai perder seu tempo? Faz sentido? E eu ainda ficaria pelo motivo maior de todos. É o professor Orlando Gadelha. Ele vai trabalhar exclusivamente com esse curso nos próximos meses para dar o melhor dele para vocês. Boto minha mão no fogo por ele. O cara é fera. Extremamente comprometido. Vocês conhecem. Low profile. É o professor que mais tem aprovações na história dos concursos na área da psicologia. E assim, você conversa com ele olho no olho. De boa. Qualquer dúvida dentro do curso, manda para o e-mail dele, do Psicologia Nova. Na primeira aula nós vamos deixar isso claro. Está aqui a quantidade de assuntos. De boa. Metodologia. Dá uma olhadinha. Lembrando que nosso curso todo é online. Nós não mandamos material. Eu tenho que falar isso em vídeo, gente. 11 anos dando aula. Eu tenho que falar isso. Nós não mandamos material para a casa do aluno. É tudo online. Vídeos e PDFs. E a gente escolhe os temas prioritários para trabalhar com vídeo. De boa. De boa. Tranquilo. Leia toda a descrição. Leia toda a descrição. Ah, professor. Mas que maldade. Você limita a quantidade de acesso. Tem tudo explicado direitinho. Leia. Tem gente que reclama. Por que não lê? Tem preguiça mental. Preguiça mental. Vamos colocar aqui o pingo nos isso. Ainda bem que vocês vão trabalhar com Orlando Gadeira. Porque eu sou sem paciência. Eu já vou direto no ponto. Mas tem gente que tem preguiça mental. E aí pensa. Não, mas é porque eu sou diferente. Eu demoro a aprender. Eu tenho isso. Tenho aquilo. Cara, mas eu quero nivelar por cima. Eu não quero ser só um cursinho que passou na sua vida. Eu quero que você tenha resultado. Eu quero realizar o seu sonho. Então eu preciso que você... Imagina o que fosse uma aula presencial. Que você preste atenção no que você está estudando desgraça. Ah, mas eu não consegui aprender em três vezes. Então o erro é nosso. Nós falhamos miseravelmente na didática. Então o erro é nosso. Você fala com a gente. A gente dá um jeito de conversa. Vê se regrava a aula ou qualquer coisa. O erro não é seu. Se você assistiu três vezes e não aprendeu, o erro é nosso. Então você tem que botar na cabeça o seguinte. Uma coisa é o que você gostaria de ter. Outra coisa é o que você precisa ter. Você precisa ter uma proposta didática segura, direcionada para o concurso. O resto é paiteia, é pluma, é squeeze, é a galera fazendo maternagem. Você precisa de um curso sério. E é o que você encontra aqui no Psicologia Nova. Capitia. Seguindo, tem mais uma série aqui de orientações e tal. Algumas orientações. Calendário de aulas. Aqui é o professor Orlando Gadelho que vai dar. O calendário já foi lançado. A partir do dia 12 do 9, nós vamos iniciar oficialmente o nosso curso. Maravilha? Então, pode ser que tenhamos algumas mudanças no calendário de aulas. Sim, sempre acontece. Em todo curso nosso, nós podemos ter alterações no calendário. E aí, o que a gente faz? Alterar o calendário. Aí o aluno olha o calendário e vê. Pô, ia ser lançado tal dia. Outro dia eu vejo. Ou pergunta para o nosso atendimento e se identifica. Nós queremos resultado. E aí, para isso, nós precisamos de bons jogadores. Nós não vamos entrar em campo. Nós não vamos concorrer com vocês. Como alguns lugares fazem. Ok? Mas, nós precisamos de pessoas comprometidas. Se você tiver duas horinhas por dia para estudar para esse concurso, é muito provável que você chegue muito bem no final. Mas tem que começar agora. E a parte de psicologia é com psicologia nova. Um grande abraço. Fica com Deus. Em caso de dúvida, comentário, sugestão, crítica, de forma assertiva e educada. No nível que eu estou fazendo aqui. Deixe aí nos comentários do YouTube. Ou entre em contato com o nosso atendimento. Ou fale no nosso grupo. Nós temos grupos gerais no WhatsApp. Se comunique. E se identifique. Um abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.